Hoje eu vou falar sobre duas modalidades diferentes de defesa na fase de cumprimento de sentença. A primeira delas é a impugnação à execução, que está prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. Quando que surge a possibilidade de impugnar a execução? Existem as possibilidades que estão no parágrafo primeiro, como, por exemplo, a ilegitimidade de parte para propor a execução, a inexequibilidade do título, excesso de execução, entre outras. Eu não vou discorrer sobre todas. O executado tem uma primeira diferença com relação ao Código de Processo Civil antigo, que é o prazo para você opor a impugnação à execução. No Código antigo, o prazo era de 15 dias a contar da intimação para pagamento voluntário. Agora, no novo CPC, é de 15 dias a contar a partir do término do prazo para pagamento voluntário. Ou seja, antes era do início do prazo para pagamento voluntário, agora é do fim do prazo para pagamento voluntário. Ou seja, quando o executado é intimado para pagamento voluntário do débito, ele tem 15 dias para fazer esse pagamento, sob pena de incidir as multas e honorários executivos de 10%, sobre o valor do débito cada uma delas. Ou seja, se o executado não fizer o pagamento voluntário, em 15 dias, a partir da sua intimação no diário oficial, na pessoa de seu advogado, começa a iniciar o prazo para impugnação à execução, que esse prazo também é de 15 dias. Caso haja a arguição de excesso de execução, a parte obrigatoriamente deve apresentar o cálculo, sob pena de não conhecimento da impugnação à execução. Agora, existe uma outra modalidade de impugnação de defesa do executado na fase de cumprimento de sentença. Qual é essa outra? Existem outras, mas essas duas são as principais, que é a impugnação à penhora, que está prevista no artigo 854, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nesse caso, quando há penhora de ativos financeiros, o executado tem o prazo de 5 dias para apresentar a impugnação à penhora. Vamos chamar a primeira de impugnação à execução e a segunda de impugnação à penhora. Essa impugnação não pode alegar as mesmas matérias da impugnação à execução. Legitimidade de parte, inexequibilidade do título, mas sim apenas o rol das hipóteses do artigo 854. Quais são? Excesso de penhora ou verba impenhorável, ou seja, é uma defesa exclusivamente que ataca a penhora. Então, quando um executado barra devedor tem uma continha apenhorada em uma de suas contas, ele não pode opor impugnação à execução. Isso podia no Código de Processo Civil de 73. Agora, com o novo Código, isso não é possível. Ele precisa entrar com impugnação à penhora desde que preenchidos os requisitos do artigo 854. Não esqueça de curtir esse vídeo e fazer o seu comentário. No comentário, por favor, você pode fazer uma sugestão de tema que a gente pode se debruçar e analisar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho